o que você tá aprontando aí? custou, hein? custou, mas apareceu vamos então, já começar? vamos começar já? vamos, vamos, já é oito e meia, cara peraí, não, deixa eu entender, peraí, deixa eu entender, que que você, começar o que? o que nós ia fazer? o que nós ia fazer? vídeo, não, ó, a gente já fez vídeo de manhã, a gente já fez vídeo à tarde à tarde não fez, só começou, começou e depois chegou gente aí, os caras lá e nós não parimos não, agora, tá tarde, agora eu vou passar pomada em você é, agora eu vou passar pomada em você mas você não passou? eu passei de manhã é, mas tá bom agora eu passo uma pomadinha em você passar, passa, mas pronto tá bom? passou na avó, mãe? passei eu falei pra avó, amanhã, a tia Cida fazer nela entendeu? a tia tem uma, tem muita habilidade com isso, ela faz nos idosos do asilo e aí a tia Cida faz, todo, todo de segunda, terça, quarta, quinta e sexta a tia Cida faz uma massaginha na avó você deixou o cadeado do povo? põe o negócio vermelho deixei aberto, tá aberto pra nós sair e aí a tia faz no coisa então senta um pouco mais, daqui a pouco nós passamos então tá bom você tá passando na avó? tá, vamos deu certo? deu tá bem, vó? tá, tá bem tá se sentindo melhor? tá frio lá fora, vó se alguém for pra Jacó levar isso aí pro Móris pra ele pular na tá tá beleza combinado e aí? tá com frio? jantou, vó? jantou você jantou, babê? tomou o remedinho lá? não 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 tomou? você sabe que eu não fico sem tomar o remédio não, mas tô perguntando só quando ele tá bravo aí ele fica rapaz, eu pergunto as coisas e vai já me xinga é saguri, vói não é peixe não, mas é saguri, viu? sanguíru sanguíru? sanguíru meu Deus do céu ó, mãe vai devagar, viu? o Móris me mandou como piracanjuba mas não é tem tomada por aqui? não tem oi? o que que foi? não tem não tem não tem tomada? não, não tem tem tomada ali, oi a minha senhora quer pôr uma meia pra ficar quente? é, vô não é bom? hein? não é bom colocar uma meia pro pezinho ficar quente? não aí daqui a pouco nós tá não tá frio, não não tá frio? não então, oi não tá então tá bom, oi nós tá com frio, né, vó? quem vai poder com o velho? quem vai poder com o velho? fala pra mim aí em cima, aí, ó esse é da vó essa é da vó é, não é certeza olha lá, saindo pela bunda ali só brinca será que não ficou no quarto? tá no seu borso, mãe você também, hein? deixa qualquer um louco o Caio deixa todo mundo louco louquinho, louquinho, louquinho tá aqui mesmo tá aí, filho? tá tá aí, fraco, sei meu bem, que vai ganhar lá ai, 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 ai ó, vó seguinte amanhã tem que fazer bolinho de chuva, viu ah, eu já tô acima do peso pra mim comer um bolinho de chuva tá fácil você tá acima do peso? não quer ficar mais acima ainda? vó bolinho de chuva é muito bom quando eu queria, porque eu queria que eu fizesse bolinho de chuva nossa, que delícia eu não tava com apetite de fazer bolinho de chuva não tava no clima, né, meu? não tava cara, tem dia que parece que dá aquela vontade, né, fazer uma coisa e tem dia que não, que não dá vontade nossa, e põe ainda naquele açúcar como é que é o nome? açúcar você sabe fazer bolinho de chuva recheado? não, esse bolinho de chuva recheado não existe isso aí é o sonho que sonho? é o sonho não tô sonhando, não é o sonho que ele é recheado o sonho bolinho de chuva recheado não, eu nunca vi ah, tá vendo? eu nunca vi tá vendo que você tá sempre pronta pra aprender algo novo? não é isso aí não não é o sonho, Caio a gente faz uma massa diferente é quase igual com a chuva só que você faz uma massa assim, mais dura aí você vai fazendo aquela bolinha e fritando aí depois você já faz um creme, né antes você já faz o creme e deixa lá aí você faz um cortinho assim no bolinho dá um cortinho assim e enche de creme você nunca comprou esse sonho? sim, mas não é assim é desse tamanho cortado no meio parece um x-tudo, meu, aquilo lá um cortinho assim, ó um cortinho assim e enche de creme nem recheio de tudo lá tá bom avó, sabe fazer Carolina? eu sei fazer, mas dá trabalho? é quase que nem isso que você tá falando aí o que você sabe fazer que não dá trabalho que é gostoso? eu não quero dar trabalho nada tudo que a gente vai fazer dá trabalho o que dá menos trabalho a Rosalina que fazia quando ela vinha aí nossa a Natália adorava chegou pode ficar aí mesmo? senta aí, rapaz senta aí eu vou sentar aqui, ó tá usando a pombinha olha aqui a candidata quem, hein? o que não tá usando a pombinha? tá usando a pombinha hoje? ah, não tá bom, mãe o senhor tá cansado não tem que só beber gelada olha aquele tem que pôr a pombinha a pombinha a pombinha a pombinha ah, ô Caio oi, bebê pode falar aí eu desconfio o que que você desconfia? eu desconfio de nada eu não desconfio de nada? você 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 desconfia ou não desconfia? o que que tem? você acha que que o negócio da eleição é igual que tá foi a outra vez mas nós vamos fazer o seguinte você vai votar logo cedo não é? é eu vou junto com você depois que você votar aí você me fala como é que tá as máquinas lá se é aquilo mesmo se tá certo se não tá porque às vezes eu vi aí agora que mudou os números dos candidatos não mudou nada tem que seguir o número dos candidatos só isso tem que fazer uma aí mudou agora que nem o primeiro foi pra governador no lugar aí não não será? ó você viu errado vamos fazer assim domingo se muda antes de ir eu vou na frente então eu vejo como é que tá o sistema lá depois eu passo a bola pro cê então pode ser? você vai primeiro você vota porque não pode entrar dois não pode você vota aí você vem aí você me fala como é que é lá se tá tudo certinho igual nós carcolemos e eu vou levar o papelzinho também vou levar um de reserva se por um acaso mudou nós já mudamos mudos os números da coisa pra onde os corretos ele tá confundindo tá bom não tô confundindo nada não não tá não se for aquilo que é tudo que nós tá pensando aqui que tá marcado lá no papel aí nós pega e não precisa mexer com nada é só levar aquele papelzinho pode deixar pode deixar tá certo? tá certo você vai lá primeiro você vota e depois passa pra mim tá combinado onde você vota lá em cima ou aqui? aqui embaixo eu vou lá em cima tá bom onde que eu vou? tem lugar? lá em cima você sempre votou lá é você vota lá em cima e você? aqui embaixo eu voto primeiro depois eu venho te buscar e a gente vai eu levo você tá bom não precisa ter pressa não não tem o dia inteiro pra fazer isso tem o dia inteiro? e outra? nove horas nós vamos na missa rezar pra dar tudo certo ah é não é tão cedo não eu sei depois da missa depois da missa o Caio pode ir cedo não vou na missa o Gabriel leva nós eu vou na missa vamos rezar e agradecer depois da missa é e ó depois no arboço e vai votar independente do resultado já deu tudo certo tá bom? independente do resultado já deu tudo certo é Deus é conosco Deus está conosco amém ponto final mas então você vai você vota e e depois eu te espero lá você sair combinado é tem que esperar tem que esperar aí depois então você passa pra mim pronto aí você me leva lá em cima é aí vai a avó também se veja que não está aí ela vai também aí vai também vai você vai no mesmo lugar que você vai não senhor aonde? você é pra lá e eu pra cá você é lá em cima e eu aqui embaixo aonde que é? aqui embaixo na sua escola de baixo aí nesse grupo aí é que ela vai é e eu vou lá em cima é combinado podia ser em qualquer lugar? podia né? aí todo mundo ia num lugar só então não vários lugares bastante lugar e tudo igual chegava com o titulo lá pronto aí pronto acabou né? agora precisa de um lugar pra ter um lugar de votar pra que isso? que tragédia mano se Deus quiser vai dar tudo certo é que esperança sabe o que eu falo pra você? que esperança quer ver? nós vamos nós vamos você vai com a sua avó que a sua avó vai votar ali ó você vota onde? ali também? é é? é então vai tudo num lugar só ali você e a sua avó tudo num lugar só então aí depois na hora que você voltar é eu fico aqui não fico lá esperando ah ah é sem fila é é é mas que não vai ter não por causa que já é depois do almoço né? é então e aí depois você vem aqui você me leva lá não aí eu vou lá no ginásio né? é vai lá no ginásio nós não vamos cedo não oi? nós não vamos cedo não senão nós fica lá e aperta a missa é ele é ele é que você não vai poder gravar né Caio ele votando não no domingo eu não vou gravar nada não porque é dia da eleição não vou fazer nenhum tipo de gravação nenhum tipo de propaganda nada no domingo é zero vídeos na verdade eu vou deixar vídeos que já foram programados já pra aquele dia mas que não tem nada a ver com política não tem nenhum papelzinho nada entendeu? a gente só vai gravar vídeos depois das 18 horas quando se encerra não se eu não me engano no domingo não pode nem depois das 18 horas é nem depois das 18 só pode na segunda-feira exatamente é verdade é verdade eu já tava esquecendo é verdade nem depois das 18 horas é isso aí gente vamos passar umas pomadas no voo ajeitar o voo vamos passar pomada? vamos passar pomada? você sobe com a sua mãe vamos todo mundo quer ficar lá na rua até a sua mãe chegar lá no portão vamos lá vem mesmo? eita que vem ela briga com ele não precisa não, meu bom é o véio ele vai mexer com o véio que é o cão bravo rapaz jantou? jantou? jantou a mãe? hã? ele jantou? você jantou? eu sou esse meu mãe pode ir, viu? fica se preocupando aqui não vou demorar aqui pode ir tem que tomar em paz vai lá vai lá fica em paz eu vou passar o passar o creme no voo aqui depois na e volta é entre sections perfis dentro